Galerinha, gente boa, gente fina, quero propor um brinde e um gole, claro, para os 200 inscritos que estão chegando no meu canal. E agora, ó, são dia 19 de abril, 1h43 da manhã, beleza? Acabei de gravar um vídeo com o meu camarada Fábio Zanini e o Rodrigo Abreu. O canal do Rodrigo tá aí aí embaixo no Gamer Trash, no comentário, beleza? Na descrição, e nós tava jogando 3x3 online, batalhas de equipe, nós levou um cola dos caras, quer dizer, os caras levou um cola, nossa, e o Fábio caiu no começo da partida, mas tá de boa, nós relevou, continuamos aí a briga, beleza? Inscreve no canal, deixa o like aí, e é nóis, bora pro vídeo, bora pro vídeo! Tá mal vivo pra Rede Globo, pra mais de 160 países. Trinta segundos, vixi, véi. Fala, galerinha do YouTube! E aí, galera! Tô uma taca aqui agora, ó, rai! Bora botar poeira nesses gringos, enfim. Os caras level 8, véi, dois level 8, vai dar um ataque em nós, hein? E nó, vai ser pisada, véi. Anota isso. Vai ser um Flores Vickery. Pai, o Uds vai proteger nós, né, Uds? Não é GTA não, moço. É, vem lá com o nosso. Vamos fazer um Glitch Eid, véi, de duplicar o Scorpion. Ai, véi. Vambora. Vixe, é eu primeiro, velho. É, não, moço, é cada um, cada um começa um contra um. Eu tô com o R-Bond, você tá contra quem aí? Lire of Scunion. Eu tô contra R-Bond. Você tá contra quem, Fábio? G Calvary. Ah, o cara aí é level 8, véi. Dá pra se incorporar esse cara. Nossa, eu tô com um level mais alto, filho. Level 31, 26. Nossa, véi, eu tô com medo, véi, na moral. Nossa, agora vai ser texto, véi. Vai na... Finalizando o jogo? Ih, já tô moendo, filho. Ai. Ah, não, o carinho é papo. Ué, o meu caiu. Caiu? O meu tá aqui, firme e forte. Não, véi, bota no hard aí, que esse que tá fácil. Esse aqui tá mais ou menos, véi. Tá dando trabalho. Esse aqui, nossa, véi. Eu quase gate perfect desse cara aqui, que dó. Nossa, eu também tô... Todo mundo acho lá, palinho aqui, mas tá dando trabalho, véi. Tá defendendo. Vem, champs. O meu, o cara saiu. Ah, rapaz. Boando os controles, só o barulho. Merda, véi. Que rotei rápido aqui agora. Carinha aqui só fica defendendo, véi. Que dó. Fica só tacando a daga ali, só tacanagem. Ah, acertou, viado. Ah, acertou de mim também, véi. O raio-x, viado. Ai. Ah, agora você não ganha de mim, não, moço. Tava com triste. O cara quer ganhar de mim com triste. Que sangue, moço. Carinha ficou bravo aqui, véi. Ô, Fábio, você caiu mesmo? Ô, raio, ó. Ficou bobo. Cara, saiu. Nossa, véi, vou perder ainda, véi. Que isso? Nunca sou besti do seu inimigo. Olha que viado, véi. Ah, não deu pra fazer o Fatati. Ah, não é possível que o cara quitou. Ah, não, quitou. Não é Dota, não, mojado. Kitana, Winx. Pronto, meu papel eu fiz. Agora é vocês aí, meus jovens. Esse aqui foi fácil. Uai, a sessão de jogo não está mais disponível? É, porque o cara saiu, o Fábio e o outro, né, véi. Ah, cara. Uai, Fábio, você caiu também, véi? Não, eu acho que o cara saiu, o cara foi de desafiante, que eu não saí da pele e saiu. Não vai. Estranho. Ó, o Uds está ganhando, ganhou. Véi, esqueci como é que faz. Eu costumei tanto com o combo, véi, que eu esqueci como é que faz o Fatality. Igual eu. Vergonha para o vídeo.